VAMOS! O mais poderoso dos vampiros está louco para entrar em ação Ai, estou com uma sede incontrolável E essa divertida história vai virar mania Vai ser um arraso Nesta segunda, sete da noite, estreia O Beijo do Vampiro Olhe o que diz a Veja sobre os 116 dias que Ciro Gomes foi ministro da Fazenda O ministro é um caso único de autocombustão No ministério mostrou-se um inoportuno, grosseiro e trapalhão Ciro, mudança ou problema? Copa Brasil, chegou a hora Ô menino, você vota? Ei, eu sou louco de perder uma eleição como essa? É mesmo Olha, como essa eu nunca vi São seis candidatos É? E vamos ter que votar em dois senadores ou duas senadoras E tem mais Deputado ou deputada federal Deputado ou deputado estadual Governador ou governadora E presidente É mole? Olha, agora tem um problema Eu acho que não vou guardar tudo isso na cachola, não Nem precisa Leva anotado Você anota os números dos candidatos Num caderninho Ou num bloquinho Ou até num pedacinho de papel Quando for votar, você leva E quando estiver na urna É só copiar É mesmo E ainda nada inteligente Voto é decisão É Brasil no coração Ciro agride todo mundo Brizola é a fina flor do atraso O Globo Os separatistas do Sul devem ter um desvio homossexual Folha de São Paulo Mas vive dizendo Nunca agredi ninguém na minha extensa biografia pública O Globo Ciro Mudança Ou problema Empresas especializadas em produtos de luxo Como entrar nesse mercado onde preço não é problema Os bons resultados do cultivo de ostras no Ceará Por que abrir uma revistaria é mais fácil do que montar uma banca de jornal E as histórias de três empresários que encontram nos curtos e treinamentos A resposta aos problemas do seu negócio Essas e outras reportagens você vai ver no Pequenas Empresas Grandes Negócios Neste domingo Não perca Oferecimento O beijo do beijo do vampiro que mistura terror, romance e comédia Como fazer em casa bonecas e bichinhos de pano Neste domingo compre o extra e por mais R$ 4,90 leve o quarto fascículo e o CD do curso de espanhol Extra O jornal que você escolheu Domingo nas bancas Nosso sonho não vai terminar Claudinho e Buchecha As lojas Nós fazemos política social para valer Com foco, de verdade Política social para incluir as pessoas Cuidando daquelas famílias que mais precisam 25 é Solange Amaral Liquidação da casa de vidro Segura a pressão Os testes estão caindo, peão Com certeza, peão É vinte É trinta É quarenta É sessenta por cento É descoção, peão É a casa de vidro derrubando os preços A liquidação da casa de vidro não tem pressão que resista Fala sério, peão Segura a pressão Liquidação do daqueta da casa de vidro O senhor É a nossa Neste domingo, meio-dia e quinze Tem as loucuras da turma do Didi Quinze para uma da tarde O clima é de altos agitos E muita confusão Em Sandy e Júnior E uma e meia Você vai curtir uma alucinante aventura Independence Day Em temperatura máxima Como vai fazer, papagau? Muitas pessoas vão parar de estudar No início de julho, as empresas de ônibus entraram com uma liminar na justiça Para caçar os direitos dessas pessoas viajarem gratuitamente Nós estamos aqui de braços dados Para ganhar essa luta É a hora de mudar a situação É a vitória da cidadania Ganhamos! Ganhamos! É nessas horas que a gente pensa Vale a pena estar na vida pública O senador que o Rio merece Espresso o Mestre Espresso o Mestre Espresso o Mestre 155 Você que está inscrito no Enem Lembre-se A hora da prova está chegando É dia 25 de agosto Às 13 horas Em todo o Brasil Não se esqueça de levar Um documento Borracha E caneta Enem A melhor oportunidade Para você testar os seus conhecimentos E mostrar que está preparado Para os desafios do futuro E não esqueça Confira o local da prova Para você que ainda não sabe É de exame M de nacional É de ensino M de médio Exame nacional Do ensino médio Ministério da Educação Mamãe? Chegou? Xuxa só para baixinho Vamos brincar Vamos rodar Bater as mãos Pum, pum, como é você? Lé, lé, lé E vou chorar Brincar sem parar Pum, pum, como é você? Lé, lé, lé Sou um jacaré Sou um jacaré Mostra sai do nariz Xuxa só para baixinho Três Tá demais O comércio da Tijuca Fechado numa segunda-feira Ao meio-dia Por ordem do tráfico Tinha um grupo Que tinha descido De repente as lojas Começaram a fechar Uma loja Depois da outra Todo mundo se apugentou Todo mundo saiu Foi embora correndo E todo mundo ficou apavorado Semana passada Foram famílias Crianças Expulsas das comunidades E das suas casas Ninguém aguenta mais O rio tem que mudar E agora O beijo do vampiro Paixão Aventura E muita diversão Numa história irresistível Eu não vou resistir Nesta segunda Sete da noite Estreia O beijo do vampiro Nossas crianças Ela é brasileira, é trabalhadeira, namoradeira, é a minha paixão, e tradeira, a só pipoeira, ela é companheira, ela é brasileira. É o Brasileirão! Emoção como nunca se viu, numa rotição pelo Brasil. Brasil chegou a CG 125 Titã, a primeira da linha Honda 2003. E o Oscar de Maior 2 e 3 quartos da Barra vai para Residencial Sol de Marapendi. Você nunca viu apartamentos tão grandes, com uma vista tão imensa, uma área de lazer maravilhosa, no comecinho da Barra, perto dos shoppings, da praia, e com até 60 meses para pagar. Residencial Sol de Marapendi, os maiores 2 e 3 quartos da Barra. Construção São Clemente, vendas Patrimóvel e MG 500. Quarto Fiat Outlet no Shopping Nova América. O maior evento de vendas de novos e seminovos está ainda melhor. Direto da fábrica para você, toda a linha Fiat, com redução integral do IPI, descontos e taxas a partir de 0,94. É isso mesmo, redução integral do IPI, descontos e taxas a partir de 0,94. E ainda, Fiat Fiel e Check-Up Grat, emissão de carta bônus e banco Fiat no local. Quarto Fiat Outlet, esse é de arrasar. Neste sábado e domingo no Shopping Nova América. Saída 5 da linha amarela. A unha na festa do peão de boiadeiro. Comprar um carro seminovo vale a pena, porque já sei em quem eu posso confiar. Seminovos localista. Vale o EX duas portas 2 mil, à vista apenas 9.990. Ou entrada de 890, mais 48 vezes fixas de 399. Seminovos localiza. Estacionamento G2 do Plaza Shopping Niterói. 33984780. Liquidação da casa e vidro. Segura a pressão. Caveteiro de mesa, apenas 2,99. Conjunto de 5 panelas Starcook, apenas 29,99. Ventilador de teto, só 39,99. Rádio com CP Cuga, só 159,90. E você ainda pode pagar tudo em até 6 vezes. Liquidação do cacete, na casa e vidro. Ou seja, exação. Neste sábado, 9 e 20 da noite, as emoções de esperança. A Nina está presa aqui, doutor. Nós só viemos aqui para libertar a Nina, doutor. Com que autoridade? Você não tem o direito de prender um inocente. Levem os dois para fazer companhia para ela, Marcelo. Neste sábado, 9 e 20 da noite. Esperança. E nesta segunda, estreia a nova novela das sete. O Beijo do Vampiro.